Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre o vestibular da UFU 2020 parte 3. Bom, lembrando como sempre, né, não é inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Ajudar o canal a crescer cada vez mais e eu tô gostando muito, né, você estar participando cada vez mais e isso me deixa muito feliz e motivado para fazer mais vídeos para vocês, beleza? Então bora para o vídeo. Bom, as inscrições para o vestibular da UFU começam no próximo mês, dia, lá para o dia 3, dia 10, por aí, pelo que eu pesquisei ali e anotei aqui, né? Então, começa a primeira semana, primeira e segunda semana de fevereiro, né, para a universidade já fazer um balanço geral de quantos alunos vão fazer a prova, é, para fazer o deslocamento dos estudantes, dos vestibulantes, então vai ficar uma coisa bem mais organizada, né? Então, como eu sempre venho falando aqui para vocês, né, para a prova em si, né, é muito importante ficarem atentos, atualizados e ficarem atentos cada vez mais às atualidades, né, como vem acontecendo aí no mundo atual, como por exemplo aí essa guerra entre Estados Unidos e Irã, isso pode, por exemplo, cair na parte de atualidades ou na redação que vocês forem fazer, no caso da segunda fase, então é bem importante ficar atento a todos esses detalhes. Vou colocar aqui embaixo também o link das provas, do vídeo do Comunica da UF, que fala também sobre as inscrições, isso vai ajudar bastante vocês aí inscritos do canal e que estão se preparando aí para fazer essa prova, que pode colocar você dentro da universidade, fazer um curso bem legal aí, ao qual vocês optarem, né, então, muito importante ficar atento a essas coisas aí e as notícias aqui que eu venho atualizando cada vez mais aqui no canal, beleza, galera? Então, fica aí o recado, na primeira ou segunda semana de abril, quer dizer, perdão, fevereiro do próximo mês já começam as inscrições do vestibular, beleza? Mas eu vou avisar aqui também, vai ficar uma coisa bem mais organizada, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tchau, tchau!